A TVTEC é uma escola de tecnologias digitais e produção audiovisual. Desde que surgiu em 2017, já ofereceu 1.890 vagas. Só no mês de junho, foram 250, entre workshops e também cursos regulares. E hoje é mais um dia de festa, um dia de formatura, em que os alunos dos cursos de básico de locução para rádio e TV, também de fotografia digital e práticas de mídias sociais, estão aqui para receber os seus certificados. Vamos conferir? Nunca vi nada parecido com isso. Então, é uma coisa que é voltada para a área de comunicação. Não só da comunicação, mas é que a comunicação abrange tudo, na verdade. Mas é muito diferenciado. Eu acho que isso é ponto forte. Um projeto que nasceu, na verdade, em 2016, veio com o prefeito Luiz Fernando como um compromisso de governo, a TVTEC. Inauguramos em agosto de 2017 e temos aí praticamente 1.900 vagas oferecidas. Então, para nós é uma grande conquista de um trabalho em equipe, com autonomia, com uma parceria com a Prefeitura e o Centro Paula Sousa. A população busca isso, principalmente porque são cursos práticos, rápidos, direcionados, com foco no mercado de trabalho. Então, é extremamente atrativo, porque você já sai preparado para uma mudança, uma transformação, agrega valor. Foi bem desafiador para mim, porque eu só tinha dado aula para criança e para adolescente, e agora eu peguei um público misto, tanto de 20 a uns 40 e poucos anos. Então, para falar com essas duas faixas etárias foi bem complicado para mim, porque eu tinha uma linguagem mais voltada para criança. Em um dia de festa, também está ocorrendo aqui uma aula, exatamente uma aula do workshop de produção de vídeo para evento. Eu vou conversar com o David Cassolato, que foi o professor. David, explica para a gente como que é essa história de uma aula no meio da formatura, que proposta que é essa? Foi uma surpresa, inclusive, quando eu passei para os alunos, eles falaram, como assim? Eu falei, é, vai ser assim. Como o workshop são só dois dias, o primeiro dia a gente passou toda a teoria de como funciona essa prática de gravação de vídeos dentro da área de eventos, e no segundo dia, como coincidiu ter a formatura do pessoal da TVTec, a gente fez a formatura, um evento real, e usamos como aula prática para o pessoal do curso. Eles adoraram, gostaram bastante, foi muito bacana. Foi um desafio, a gente chegou hoje com esse desafio para encarar, e a gente gostou muito. Foi uma experiência muito legal descer daquele conhecimento que foi passado e vir aqui fazer a prática. Valeu, valeu, foi muito bom. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.